É, como é de se esperar, eu fui lá pedir pra ele acelerar um pouquinho, né? Mostra o ronco aí, rapidinho. Que ronco maravilhoso, véi. Pelo amor de Deus, valeu a pena ter pedido. Agora se liga em um dos momentos mais engraçados do evento. Caralho! O sonho dele é ter um S. Ele não falou isso, véi. Sim, eu falei. E rapaziada, é com esse maravilhoso ronco do V6 mais insano. E rola aqui no Brasil, todo mundo quer ter o Transfeita Z, que a gente comece com um vídeo maravilhoso. Nesse vídeo você vai ver Diego Higas, você vai ver Ricardinho ACF batendo Skyline. Você vai ver Thiago Romano dando backhand em 2022. Com aquele Transfeita Z da Divã. Maravilhoso, véi. Esse vídeo tá muito bom, só com o dedo do like, tamo junto e bora pro vídeo. Agora chegou o momento. Vocês realmente estão preparados pra ver esse momento? Porque nem eu que tô editando tô preparado ainda. E eu sei lá, porra. Chamou de corno, não olhou, porque não é corno. Eu vou começar o vídeo em auto estilo. Esse é o Beto, ele é o dono do evento. É, como vocês ouviram o Beto, não tinha nem como a gente entrar na pista pra gravar os vídeos pra vocês. Mano, dentro da pista a imagem ficaria animal. Mas tá ligado que a gente não fica parado, né? A gente deu um jeito. Esse cara que saiu correndo aí agora é o Thiago Romano, ou mais conhecido como Titio. Esse cara manja muito de drift, já foi campeão e, enfim, dá um ligue na aula que ele vai dar de back-entry. Putz, acabei de dar um spoiler. Brinks? Vocês acharam mesmo que eu ia mostrar logo no início do vídeo o back-entry do Thiaguinho? Ah, pelo amor de Deus, né? Acompanha aí. Brinks? 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 Chama no back-entry 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 A CIDADE NOVA ooooh Vamos lá. 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 A cadeira está descendo. Era para você levantar para tirar foto, né? Vou levantar o meu pau para você sentar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.